Aí você fala pra ele, não, tá bom, o que eu posso fazer mais? Nada, já fiz a cagada, agora eu só posso te amar. O que ele vai fazer? Ele vai estar ali com você, daí você pega um livrozinho e fala, então vamos pensar sobre a raiva. Ao invés de você falar baixo, fala alto. A raiva fez tudo isso, me fez fazer tudo isso, te fez fazer tudo isso também. Olha onde a gente chegou, putz, a raiva, complicado. Olha o resultado da raiva, você aqui me cobrando, eu aqui te ensinando, né? Então é assim que a gente lida com o obsessor, a gente não tenta arrancar ele, a gente tem que compreender que aquele cobrador kármico tá ali por algum motivo, que não é porque eu sou santo. Alguma coisa eu fiz, não lembro, mas eu fiz. Então me comprometo, eu tenho a responsabilidade de entender que algo foi feito. E ao invés de eu ter raiva e ir lá, não sei o que, ir por incenso disso, dar aquilo e ir lá, me arranca e tira, porque isso não vai resolver, eu vou lá e trato da forma como tem que ser. Vamos resolver essa situação entre nós. E a minha pergunta é, então, meditar, não é olhar pra dentro e não tentar pensar, é olhar pra dentro e tentar ver as emoções e tentar entender? Não existe não pensar. Pensamento é uma energia, que é uma energia mental. A emoção é uma energia que é uma energia emocional. A dor física é uma energia que é uma energia física. Então, você vai receber esses estímulos, você tá vivo, o pensamento vai passar, você só tem que observar, você tem que olhar pra eles, não tentar arrancar eles, não tentar, senão não faria sentido. Depois de um certo tempo, que você já tá há bastante tempo na meditação, acontece que não tem mais o que olhar. E aí, esse é o famoso silêncio. Mãe, quando você falou em relação, um pouco em relação à sua roupa, como você me dica, eu senti, na verdade, num exercício meditativo da Abel, disso, de coisas assim que eu não fazia ideia, relacionadas à morte do meu pai, que eu não sabia. E, pra mim, eu acho que a minha vida inteira usei um filtro do sentido de, ah, é morte, faz parte da vida, passou. E nunca olhei pro que realmente que eu sentia, porque afinal era muito novo, quando aconteceu. Então, quando eu fiz esse exercício meditativo da Abel, eu começava a chorar em prantos de soluçar, e era uma coisa bizarra até. Só que era um exercício que trazia, era um exercício pra trabalhar o perdão, trazia... Não é que eu mandei esse exercício pra você? Não, não é? Então, assim, o que acontece é o seguinte, tem um foco naquele exercício. Então, com esse exercício, você conseguiu olhar exatamente o que o exercício tava propondo. E naquele foco, eu foquei na hora do exercício e consegui ver tudo que tava relacionado àquilo. Então, o exercício funciona super bem pra isso. Agora, quando a gente fala da meditação, é porque, às vezes, a gente precisa ter uma compreensão do que tem que ser trabalhado. Eu mandei pra vocês, porque eu vi no campo de vocês que existia uma necessidade de trabalhar isso. E tinha todo um processo onde tinha um terapeuta conduzindo, tinha um campo de energia, tinha um trabalho sendo sustentado. Mas, dificilmente, a gente chega no trabalho que a gente precisa se a gente não fizer o exercício antes e identificar. Eu acho que é isso que eu senti dificuldade depois, porque eu inclusive eu enjei essa questão pra minha terapeuta, minha terapeuta holística cognitiva, e ela, na verdade, na época me recomendou que parasse pouco, porque eu fiquei muito abalada mesmo, sabe? Isso, essa terapeuta é ótima. É, mas você tá chegando o teste mais forte. A hora que você tá quase conseguindo, já passou pela dor máxima, só falta um pouco pra liberá-la. Fala, ah, para um pouco. Porque você tá sofrendo muito, minha filha, não precisa. É, eu acho que foi isso que aconteceu, sabe? E aí eu acabei que realmente aparelho porque tava... Porque não era só, porque tinham tantas outras coisas que pareciam. Só uma olhada. A terapeuta não entende de sofrimento. E aí ela não lida bem com o sofrimento dela. Quando vê o sofrimento no outro, o que ela diz? Não, sofrer é perigoso. Passar do limite da dor é muito perigoso. É melhor você parar com isso. Porque ia sobrar pra ela mesmo depois. Pelo amor de Deus, vai agravar muito e vai ficar me ligando toda hora. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Ela fala, não, minha filha, vamos resolver o meu problema primeiro. Para de fazer essa porcaria desse exercício que você tava vendo. Você tá gerando problemas pra mim e pra você. Vamos por outro caminho. Tá, não conheço a sua terapeuta, mas isso acontece bastante. Não. Espero que ela não fique com raiva de mim. Mas se ficar também, você vai ter que lidar com a sua frustração. Eu não sei se o que eu faço, não sei se tem a ver, mas eu acho que sim. Quando eu medito, que eu já faz um tempo que tô meditando, bem nesse momento, que eu tô com a minha vibração mais alta, de repente, aqueles problemas, aquelas coisinhas que me molestam do meu dia a dia, digamos, eu vejo ela desde outro lugar, então eu já não tenho a necessidade de... Por exemplo, eu desculpo pro meu marido, aí eu vou meditar. Quando eu acabo de meditar, aquela discussão, pra mim, já tá num lugar que eu não acho necessário continuar discutindo. Porque você já compreendeu, toda vez que você compreende, você não tem necessidade de mais nada. Mas depois eu volto. Aí você fica meditando pra ir mais profundo ainda, né? Porque é como se a vida, a minha vida, eu fosse me distraindo, me distraindo, eu volto naquele nível. Então, você só ameniza o sofrimento, só libera a raiva, por exemplo. O que acontece às vezes? Tô com excesso de raiva. E aí, eu escuto, 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 esgoto a minha possibilidade de ter energia, a minha raiva acaba e eu vou pra frustração, pro esgotamento. E aí eu penso, um belo banho, uma de choro, uma boa cama. Dia seguinte eu acordo e me refaço. Depende do que tá acontecendo. Pode ser só a liberação da tensão, que é o caso dela. Meditar até parar de sofrer. Parar de sofrer, deu uma liberada. Deu, ah, então tá bom, então fiquei bem. Eu não sabia que tava bom também, porque eu tenho insights, eu ressignifico muita coisa. Não é que eu fico parada, eu só libero e sigo adiante. Mas a vida muda? Às vezes sim, às vezes sim. Quando muda, tá bom. Agora, quando não muda, é que não tá. Eu acho que eu faço mais os exercícios meditativos do que uma meditação, né? Eu fico muito sozinha, eu fico muito perto, eu fico assim mesmo. Falta mais também. Não, não sei porque você tá falando que falta mais. Você disse que muda, que você tá super bem. E que você ressignifica, que tá tudo ok, porque tá tudo flores. Não, não tá tudo flores, mas eu não tô parada tampouco. Eu sinto que tem... Não, o não estar parada é uma coisa. Chegar no lugar que a gente precisa é outra. A gente tem que olhar com verdade. Porque se a gente não olha com verdade, a gente não chega onde precisa. Mas quando a gente chega onde precisa, aquilo fica claro. A gente nem traz mais isso. Agora, a gente tem muitas questões. A gente descobre esse caminho e a gente começa cada vez a ir trabalhando uma questão. E aí é uma questão por vez, né? E quando você descobre que você tem essa autonomia, essa capacidade de fazer isso sozinho, essa é a sua melhor série, sem dúvida nenhuma. É o que você vai querer fazer. Por quê? Porque você realmente consegue se curar, se resolver. É uma dúvida sobre fuga. Como que a gente sabe, quando a gente tem dois caminhos ou diversas opções, que eu acho que aqui é o caso de várias pessoas que têm muitos caminhos e muitos entendimentos, como a gente sabe do que a gente tá fugindo ou não, sabe? Quando as duas... De um lado você poderia estar fugindo de uma coisa e de outro você poderia estar fugindo de outra, sabe? Eu sei que a resposta é o coração e é meditar. Assim, no fundo, eu racionalizo que é isso, mas eu queria, se você pudesse... Só se você experienciar a meditação pra você entender. Eu vou te falar com a mente, a sua mente vai tentar compreender aquela mente. Isso é uma experiência que é muito mais profunda. A verdade está em nós. E a gente tem que buscar ela dentro da gente. Como é que eu sei que é fuga? Eu preciso olhar pra isso. E assim, eu vou entender por que que eu tô nessa relação. Eu amo essa pessoa. O que que eu sinto? Nossa, eu me sinto presa, sufocada. Eu fico com agonia. E na hora que eu transa, eu gosto? Ai, não sei. Já gostei. Não sei como que tá. Que energia é essa? Aonde eu já senti isso? E essa liberdade toda aí que eu quero? O que que eu quero? Quando é que eu quis? Você vai entender. Porque é a sua história. Como é que você não vai entender a sua história? Quando é que eu senti essa coisa de me sentir presa? Imediatamente você vai perguntar. A resposta vai vir. Ah, lembra quando sua mãe não deixava você sair? Você se sentia assim. Uh, é, tô me sentindo igual. Você vai sabendo. Você vai destrinchando. Você vai entendendo o que tá acontecendo. Tipo, nossa, essa sensação era muito ruim na minha adolescência, cara. Na minha infância, então, meu Deus do céu. E o que que eu fazia? Ai, eu era a maior trouxa. Morria de medo da minha mãe. E eu tinha vontade. Eu ficava no quarto pensando. Meu, eu vou falar isso pra ela. E eu vou. Você é forte. Você não sei o que. E eu vou confrontar. E eu vou me revoltar. E eu vou fugir de casa. E chegava na hora e a minha mãe falava. Vai dormir. E eu, tá bom, mãe. Boa noite. E será que eu tô fazendo igual com a pessoa que tá na minha vida? E eu vou lá, eu vou confrontar porque não é assim. Daí eu olho pra ele e fala. O que que foi? Nada. Tá tudo muito bem. Nossa, mas eu achei que você tava estranha. Não. Eu tô bem. Eu acho que eu tenho a mesma dificuldade que você. A gente começa a entender aonde tá o nosso esquema todo. E por que que eu não confronto. Porque ele representa uma autoridade. Minha mãe representava uma autoridade. E aí, eu nunca ultrapassei isso. Então, eu não sei como fazer. Então, eu vou chegar nessa resposta no final. Tipo, eu parei aqui. Eu só conheço até aqui. Então, qual é a resposta? Tem que dar o próximo passo. É isso que eu vou concluir. É, eu acho que o meu problema é o mesmo que o dela. Eu não consigo ter certeza do que eu quero. Se é uma verdade ou não. Vamos supor. Eu tenho uma questãozinha com maternidade, com casamento. E eu não sei se é um medo do novo. De não saber se eu vou ser feliz nessa vida aí dentro. Ou se é uma coisa que é uma verdade minha. Que eu não quero isso pra mim. Então, eu tenho... E profissionalmente também. Porque eu me realizo no meu trabalho. Assim, é bem desafiador. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu fico... Nossa, eu tô acabando com a minha vida. Tô estressada. Não é isso que eu quero. Então, eu nunca sei o que é o verdadeiro ou não. Não, se você não sabe, não é o que você quer. Se você não sabe, não é o que você quer. Se tem uma coisa que a gente sabe, é o que a gente quer. Então, no caso, se eu não sei se eu quero ser mãe, é porque provavelmente não. 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 Não tem que dar muitas coisas. Eu sinto muito isso. Não, peraí. Peraí, que vocês não estão nem processando o que eu tô dizendo. E aí vocês vão entrar numa mente enlouquecida e não vão processar. Ela disse, se eu não sei... Eu fico confusa, porque eu não sei se eu não quero ou... Ou se eu tô com medo do novo. É, do novo, do... Você não conhece ainda que eu do medo? Sim, mas eu já tive medo de umas coisas que eu fiz e depois foi bom. Mas eu também já tive medo de umas coisas que eu fiz e não foi legal. Então, peraí. Olha o que você tá me dizendo. Eu não sei se eu não quero. E se eu devo, mesmo sem querer, ir pelo caminho mais seguro, porque eu já quebrei a cara. Duas coisas diferentes. Você não tá sabendo nem clarear isso. Então, eu sei claramente que eu não quero. Mas eu só não sei se eu tô certa, porque outras vezes eu fui pelo caminho do querer e me dei mal. Esse é o ponto. Então, eu sei que eu não quero, porque eu tô sentindo que aquilo... Putz. Quando eu quero, eu sei que eu quero. Todo meu ser fica... Ai, que eu preciso experienciar isso. Meu Deus, eu quero isso. Você sabe o que é querer? Sabe o que é querer? Desejar alguma coisa? É insuportável. Você só pensa naquilo 24 horas por dia. Ai, meu Deus, quando eu tiver o meu cabelo assim, o corpo tal. Como é que você não sabe? Mas por que quando você acredita que são coisas opostas, as duas coisas... Não, é porque aí tem uma fala que diz assim, ó. Ah, mas esse caminho aí, ó, minha amiga, você vai pelo caminho do corpo, vai se dar mal à alma. Melhor você escolher a alma. Você já quebrou a cara. Isso é diferente o que a gente tá falando. Por que que eu fico em dúvida? Porque eu não sei se eu posso seguir o que eu quero. Ou se eu devo me condicionar ao que eu não quero, mas é mais seguro. Duas coisas diferentes. Eu escolho o que eu quero viver, ou escolho o que é mais seguro? É isso que tá me perguntando. Vocês tão me perguntando. Correto ou não? Sim. Mas eu sei que o caminho mais seguro, muitas vezes, não é o que tá vibrando que eu quero viver. Aí dizem que eu preciso ser mãe. Que é a melhor experiência do mundo. Que eu só vou saber quando eu realizar. E que se eu não realizar, vou me arrepender. Só que eu não sinto que eu quero ser mãe. Porque se eu sentisse, eu ia fazer de tudo pra ser mãe. É o caso do que eu falei pra ela. Então, a maternidade, muitas vezes, não tá em mim. Agora, a pergunta que você tem que fazer pra você em meditação, é... Por que que eu não quero ser mãe? Porque aí você tem que olhar com clareza. Eu não quero ser mãe. Porque se eu quisesse, eu saberia. Aí eu tenho que entrar em meditação e falar... Por que que eu não quero ser mãe? Aí eu vou entender se tem alguma distorção. Que é esse ponto. Então, eu vou lá. Ai, porque, putz grila, se eu for viver a vida que a minha mãe viveu... Caracas! Nem pensar. É, eu ficar presa dentro de casa com criança chorando. Imagine, eu aprontei pra caramba. Tenho certeza que eu vou ficar presa. Não, não, não. Não quero essa vida pra mim. De jeito nenhum. Pronto. A resposta vem vindo. E aí ela vai mudar? Vai virar essa chavezinha? Ela pode virar? Ela pode virar na hora que ela tiver total clareza, total entendimento. Porque quando ela tiver total entendimento, ela vai saber que ela tá pegando uma história que foi do pai da mãe dela, que uma criança interpretou, mas que é uma história que pode ter sido mal interpretada. Que a mãe poderia estar reclamando, mas tá muito feliz. Porque se ela pensar, ela reclama, tá caraca, chegou aqui, tem a vida dos sonhos, o marido dos sonhos. Mas tá de saco cheio, estressada, porque viaja. Reclama porque viaja. Então assim, a mãe pode estar reclamando e tá muito feliz. O fato é que a minha criança interpretou em cima de algo que não era experiência dela. Então se ela for até o final, ela vai se perguntar, e por que que a minha mãe não era feliz? Aí ela vai olhar o casamento dela e vai falar assim, é, mas como é que eu sei que minha mãe não era feliz? Porque se eu for pensar, eu faço a mesma coisa e sou feliz. Eu vivo reclamando com meu marido, falando que a vida é uma merda, que eu tô estressada, que eu viajo muito. Mas no fundo eu tô feliz, então será que minha mãe realmente tava sofrendo tudo isso? Ou será que a minha criança interpretou isso? Porque você entendeu que ela não foi só olhar o que gerava sofrimento. Depois ela foi olhar a distorção. Qual é a distorção? Será que minha mãe era feliz ou não era feliz de fato? Será que a minha criança interpretou direito? Ou interpretou errado isso? Será que uma criança tem condições de interpretar? Será que hoje eu olho como uma mulher pra essa situação? Ou é a minha criança que tá olhando ainda porque eu parei lá? Naquela impressão que eu tive na minha infância. Então o processo ele é profundo até o entendimento total. É isso que eu tô dizendo pra vocês. Não é só a primeira fasezinha que aquela tá falando ali. Que tipo, ah tá, entendi. Aliviou e eu fui. Mas ela tem que ter um entendimento total até curar a criança dela. Entender que, putz, vem cá a criança agora no colinho. Deixa eu te falar uma coisa. Não era assim. Você interpretou tudo errado. Seu pai foi meio briga o dia inteiro, mas ele já não tá nessa vida. Nada errado com isso. Não é a coisa mais infeliz do mundo. O sofrimento maior. E aí você relaxa pra aquilo. Porque tem uma interpretação errada. Tem uma distorção. Senão não teria atenção. Entendeu? Eu te respondi. E quando você sabe o que você quer. Deseja muito aquilo. E consegue aquilo. E tá vivendo naquilo. Que é o seu sonho. Que é o que você desejou. Mas aí você faz de tudo pra destruir isso. Aí você é burra. Não. Aí você passa em burra. De verdade é sim. Ou você tá sendo burra. Ou você tá sendo ingrata. E aí o que você tem que aprender é. Sobre gratidão. Um grande aprendizado. Porque vai chegar pra você. E vai vir o seguinte. Tipo. Eu sempre quis isso. Tô nessa situação. Era isso mesmo que eu queria. E agora o universo me deu tudo. E eu tô insatisfeita. Então meu problema. É insatisfação. Seguido de ingratidão. Porque se eu. Se eu tenho certeza que eu quero aquilo. Alcanço aquilo. E fico insatisfeita. É porque eu não. Eu tenho um problema com insatisfação. E depois. Com a ingratidão. Porque se eu tenho a consciência da gratidão. Eu não fico insatisfeita. Mas não será que ela co-criou a partir de um filtro? Co-criou o quê? Ela achava que ela queria. E no fundo ela não queria. Ela queria. Ela queria. Só que o ponto é. Que a importância. Que ela dá. Para o querer. É. É a fuga da insatisfação. E da ingratidão que existe nela. Então assim. Ela tem. Uma tendência. A não se satisfazer. E a ser ingrata. E aí na hora que ela consegue. Aquilo que ela queria mesmo. E ela batalhou. E ela sabe que queria. E ela tem na mão. E qualquer pessoa falaria. Nossa. Que incrível. Honraria. Cairia no chão. Ela não consegue nem ser grata. E nem ficar satisfeita. E aí se revela o problema. De volta que ela sentou quando você. E aí o que que significa. A borrice. Vamos lá. Acho que a minha. A ingratidão também. Na verdade. O que que significa. A borrice. Saber o que fazer. Não fazer. Não ser esperto. De estar aproveitando. De saber. Desfrutar daquilo que você. Que sou conquistado. Que sou materializado. É uma ação contrária. Eu acho. Não ser coerente. Não ser consciente. Então. Borrice significa. Emburrar. O que que é emburrar? Fazer birra. Então minha criança é birrenta. A sua criança é birrenta. E insatisfeita. E ingrata. Mas geralmente a condição de uma criança é essa. A criança mimada é muito mais. Por que que o mimado nunca está satisfeito na vida? Por que ele tem. Não. Por que ele é aquele que quando recebe sempre quer mais. Ele é insatisfeito. Porque ele sempre recebe. Nunca lhe falta. Então é aquele que abriu a boca alguém dá o que ele quer. Então essa condição de você mimar alguém faz com que essa pessoa fique insatisfeita e ingrata. E seja birrenta. Mimada. Emburre. Então a gente tem que entender que a gente está nesse lugar. Quando o universo te traz tudo que você pediu e você não consegue se satisfazer. Que é diferente do sentimento de sentir um vazio quando recebe o que desejou. Não. Não é diferente. É a mesma coisa. Pode ser a mesma coisa. Porque a gente tem que desenvolver a consciência da gratidão. Realmente você tem que desenvolver. O que que é isso? Eu preciso ser grato por tudo que eu tenho. Eu tenho muitas coisas a agradecer e ser feliz. Como é que eu emburro na vida? Porque numa condição de inteligência e de inteligência emocional principalmente. Eu consigo entender tudo que eu tenho. Para ter satisfação. Nunca vou ter satisfação se eu não entender tudo que eu tenho. Que é muito. Eu tenho certeza que cada um aqui tem muito já. Então essa questão da criança birrenta está em todo mundo que está insatisfeito. Porque é só a condição de vocês serem perfeitos. De ter vida. De ter condições de se sustentar. De se manter. Enfim. Se a gente for pensar. A quantidade de coisas que a gente tem. E a gente emburra. Fica birrento. Insatisfeito. Ingrato. O universo geralmente tira quando a gente está na energia da ingratidão. Geralmente sim. Deixa eu entender no apego. Apego do que? O que você perdeu? Um anel? Não. Já aconteceu. Por exemplo. Óculos escuros. Já aconteceu. Já aconteceu. Uma fase no relacionamento também. Óculos escuros é porque você quer muito aquele óculos. Você fica desejando ele demais. Ele já é seu, mas você continua desejando ele. Não aconteceu. Faz mentira, eu consigo errar. Mas isso não é desfrutar do que você tem? Quando você tem algo e deseja dele. Não. Se você ficar muito fissurado na coisa, não. A ponto de sofrer com isso, gerar uma tensão, não. Relacionamento. Você perdeu? Não, não perdi, mas foi uma fase ruim. Mas porque você estava muito apegada, desejando muito? É. Então, quando a gente deseja muito, a gente põe uma intenção energética. Que gera uma tensão. E aí, como eu quero, 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 quero muito aquilo, mas eu já tenho aquilo. Eu quero aquilo que eu já tenho. Você já tinha o óculos, já tinha o relacionamento. Aí você bota uma carga de tensão para ter algo que você já tem. Então, qual é o movimento que precisa ter? Uma explosão. Você está pondo muita energia, está pondo muita energia, o que vai acontecer? Você vai, de alguma maneira, você já tem aquilo. Você vai repelir. Não tem como. Tudo que tem excesso de energia, o elétron que adquire mais carga, ele é expulso da órbita. Você está pondo um excesso de energia em alguma coisa, isso vai se afastar de você. Não tem como, porque não está em equilíbrio. Você já tem. O que você está querendo fazer? Ah, você quer que exploda o negócio? A pessoa tem que explodir. De tanto amar. Quando ela não explodir, de amar, eu não estou satisfeita. E lança-lhe a energia, 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 energia. Quando você fala, pô, não aguenta ficar com essa mulher, que horror. Ninguém aguenta ficar com uma pessoa assim. Mas o apego, ele não está ligado a energia da falta, não, da escassez? Apego é medo de não ter. Não é o caso dela. Ela não tem medo de não ter o dinheiro para comprar um óculos. Totalmente diferente. Por isso que eu estou explicando a diferença da coisa. O apego está muito ligado ao medo de não ter. Eu não sou o suficiente para ter, assim, muitas vezes. Então, o que acontece? Eu tenho um namorado, só que eu sei que eu sou uma pessoa que sou muito inferior a ele. E eu me apego muito, porque eu sei que eu vou perder. Eu não quero perder. Ou eu tenho uma condição, eu comprei um carro, só que eu sei o quanto foi difícil ter o dinheiro para comprar o carro. E eu me apego àquilo, porque eu sei que pode ser que amanhã eu não tenha. E aí você está vibrando na falta. Você vibra na escassez, no apego. Que são as pessoas que ficam segurando muito. Mas não é o caso dela. Ela é excesso de energia. Excesso de desejo. Ela quer aquilo que ela já tem. E ela não tem medo de não ter. Ela só bota uma energia muito grande naquilo. Que é diferente. É uma condição muito comum em arianos, por exemplo. Porque tem aquela energia toda do desejo. E é diferente da escassez. E o ariano não tem energia da escassez. É diferente. Eu tenho. E eu sou a Ares que vai ser grande em Ares. Não, na escassez eu não tenho. Ares não tem isso. Porque como é um signo que é o desbravador, é o que tem que abrir, ele tem que ter coragem. E ele tem que soltar as coisas para si. Então, assim, ele tem muito desejo de manter a estrutura e as coisas que ele tem. Que é dele e tal. Apego não no sentido de escassez. Medo de perder. É. É diferente. Quem mais, gente? Vamos olhar essas vibrações para a gente não colapsar elas. Em relação a isso do querer e de botar a sua energia nas coisas que você quer, que você tem certeza que você quer. Isso que você falou de quando você quer, você tem essa certeza em você. E eu sinto muito isso, mas com muitas coisas. Então, às vezes fica muito, pelo menos para mim, na minha experiência, eu acho que gera uma ansiedade de querer abraçar um monte. Ah, não, não, não. Essa fala não está assertiva. Vamos lá. Quantas coisas você pode querer na vida? Muitas. Me mostra. Como assim? Tipo, dizer as coisas que eu quero? Não, ok. É porque eu fico pensando... Não, não, eu quero saber o que você quer. Só pergunta isso. Que eu quero? Ah, eu... Ok. Por exemplo, eu quero terminar a minha faculdade. Quero conseguir... Você está fazendo a faculdade? Estou. É natural que você queira terminar. É. E aí, eu quero... Eu quero o emprego... Eu quero o emprego que restare bastante com o que eu venho trabalhando, com o que eu venho... Porque eu demorei muito tempo para descobrir exatamente o que eu queria fazer com a faculdade. E agora que eu sei, aí eu quero encontrar o emprego que eu faço. Você quer terminar a faculdade e trabalhar na sua área. Quero trabalhar na minha área. Quero juntar o natural que você queira. Terminar a faculdade, trabalhar na sua área. Nada de errado até então. Não, mas aí eu também já sou professora de yoga. Aí eu quero juntar a minha área, que eu quero trabalhar, fazer trabalhos humanitários com... Fazer um projeto onde eu possa incluir yoga e terapia. E aí eu quero... E qual o problema? Não é... Então assim, peraí. A mesma coisa que você está falando. A mesma coisa. Por enquanto, você só quer uma coisa só. Que é como você vai trabalhar. É isso que você está dizendo. É a mesma coisa. É ok. Talvez eu... Está bem definido. Eu vou acabar a minha faculdade. Vou fazer um trabalho onde eu vou integrar a faculdade com o yoga. Que já é uma coisa que está certa para mim. Que eu gosto e quero. Eu acho que um dos meus maiores dilemas, eu diria, É que nesse meu processo, eu usei bastante tempo, na verdade, Viajando, dando aulas de yoga e tudo mais, E me descobrindo nas coisas que eu queria fazer. Nada de errado também. Não. E aí eu tenho essa paixão muito grande por viajar, Por estar conhecendo lugares, por estar vivendo experiências novas, Por simplesmente me jogar e estar aí. E eu não sei. Acho que na minha cabeça eu não consigo. Eu não consigo ver como que eu vou conseguir, ah, viajar. Porque eu quero viajar mais. Tem vários lugares que eu sei. Eu quero ir para lá. Eu quero ir para a Austrália. Eu quero fazer o mochilão na América do Sul. E eu quero trabalhar. E eu quero juntar. E quantos anos você tem de vida ainda? 27. Você tem 27. Quantos anos você tem de vida? De vida? Mais ou menos. Você tem de vida de vocês, você acha? Sinceramente, os quatro. Você acha que você só vai viver? Eu estava dormindo. Ah, mas você tem os 40 anos de vida pela frente ainda. Não, eu digo, eu acho que eu vou viver bastante. Acho que eu vou viver mais no vento. Então, quer viver tudo agora? Não, o seu problema é só esse. Ok. Você não está querendo muita coisa. Você está querendo tudo ao mesmo tempo. E você tem que dar um passo por vez. Termina a faculdade. Realiza o yoga com a sua área terapêutica. Depois você fez isso. Pensa como é que você vai levar isso para o mundo. Nada de errado. Nem acho que você está querendo muitas coisas assim. Entendeu? Quando que você botou uma história que nem é uma história? Porque realmente, vocês acharam que é muita coisa? Não. Vai querer acabar a faculdade? Aliar as coisas que ela faz e gosta. E depois levar isso de uma forma que ela possa levar para o mundo. Para os lugares que ela quiser conhecer. É muita coisa isso? Não é. Mas a sua mente fica dizendo. E fica jogando uma ansiedade. Então, se você tem clareza, você vai até o fim. Você vai lá e fala. É, vou terminar a faculdade. Vou fazer isso. Esgotei. A mente não vai ficar toda hora te jogando isso como se isso fosse um problema. Ela falou em algum momento você comprou a ideia. Eu sou muito ansiosa. Eu gosto de muitas coisas. Eu quero muitas coisas. Por isso eu não concluo nada. E aí eu tenho dificuldade. E não sei o que. Esse é um grande problema que eu tenho. Não sei. Eu acho que isso é uma verdade que eu comprei para mim há muito tempo. Porque eu desenvolvi bastante ansiedade na Dianarca. Tive depressão. E saí da depressão. E aí, às vezes, me sinto bastante fisicamente ansiosa. Hoje em dia, eu já nem me sinto tão ansiosa fisicamente. Eu sinto que eu fico mais muito mais. Então, isso já foi. Deixa eu não passar. Mas eu acho que ainda é muito verdade para mim. Então, mas se você não meditar, você não vai esgotar e entender onde está a causa daquilo que é problema. O problema não é querer muitas coisas. É outra coisa que está por trás. Entendeu? Entendi. Obrigada. Você tinha falado que o grupo, no geral, a gente não tem muito claro o que a gente quer. Ou está insatisfeito. Eu não falei nada. Eu só escutei nada. Eu só ouvi. Eu só ouvi. Agora sim, é o que disse. Eu ouvi um por um. Muito bem. Não vem dizer que eu sou louca. Porque eu tenho clareza. E vocês todos disseram que não sabem o que querem. Mas tudo bem. Por favor. Pois é, a conclusão. Você viu como dá a triangulação? É tipo assim. Ela sai daqui e fala para o marido dela. Porque a mãe me falou. E o grupo. E aí ele fala. E essa mãe me? Que absurdo ela ter falado isso. E aí ela fala assim. Pois é, ela disse. Aí o cara fala. A mulher foi de uma louca. E falou que todo mundo. Imagina. Todo mundo lá. Ninguém sabia o que queria. Só daí eu já vi que é impossível. Isso é triangulação. Você não contou a história certa. Você não foi lá e falou. Nossa. A gente foi ouvindo pessoa por pessoa. E você não vai acreditar. Todas as pessoas disseram isso. Viu a diferença? Viu? Aonde a gente começa a dar problema na comunicação. Então me esqueci lá. Só aproveitando todas as possibilidades de vocês compreenderem as distorções. Então o que eu queria dizer é. Talvez então falta que a gente aceite o que a gente tem agora. E seja grato. E só isso. Em vez de ficar pensando. Não. Eu deveria estar fazendo diferente. Eu deveria estar em um outro trabalho. Começar. Você pode ser grato. Por tudo que você já tem. E entender. O que você ainda quer viver. Com clareza. E o que você não quer mais viver na sua vida. Ter ações que te direcionem ao que você quer viver. E ações que te libertem do que você não quer viver. E ponto. E ter a experiência. E aí vai viver isso. Viveu isso. Vai ter uma conclusão. Dessa vivência. Dessa experiência. Porque vida é isso. Nada te impede de experienciar tudo o que você quer. Porque você fica tanto tempo no medo. Na dúvida. E aí se passaram dez anos. Ah. Mas é melhor você seguir o caminho seguro. Não. Ah. Eu ainda sinto que eu poderia fazer dança. Ai. Que absurdo. Vai pelo caminho seguro. Dança não dá dinheiro. E se passaram dez anos. Né. Então o que eu estou dizendo. É que você tem que ser honesto com você. Quer fazer dança. Faz dança. Entendeu. Então. Seja grato pelo que você tem. Seja satisfeito pelo que você tem. O fato de eu não conseguir fazer alguma coisa que eu ainda quero fazer. Não exclui a possibilidade de eu estar satisfeito com as coisas que são boas da minha vida. Então são duas situações. O que que acontece geralmente. Eu quero fazer algo da minha vida e fico insatisfeito com o resto. E aí eu entro num problema. Eu tenho que ser satisfeito com o que eu tenho na minha vida. E compreender que tem coisas que eu quero viver. E não tem nada de errado em viver as coisas que eu quero viver. E tenho que ter coragem de ter ações conscientes para viver o que eu quero viver. E ter ações conscientes para quebrar, mudar e sair do padrão da estagnação das coisas que eu não quero viver. E geralmente eu fico repetindo coisas que eu não quero viver pela tal da segurança. Que não te põe em lugar de segurança nenhuma. Te põe em lugar de frustração. Seguindo o que você falou. Cara, é só a foto. Queria responder? Sim. Eu sinto que eu passei por esse processo. Ah, então eu vou seguir o que eu amo. É isso que eu quero. É isso que eu entendi, né? Mas não sinto que dá certo. Não, porque a sua experiência está te dizendo que a forma como você está fazendo não está sendo suficiente. Não sei o suficiente. Eu preciso agora entender o que está faltando para isso estar completo. Entendi. Eu tenho que ter um caminho para ganhar dinheiro com a arte. Trabalhei anos com a arte. E ganhei dinheiro. Só que eu pensei. Arte no Brasil é osso. Então vamos pensar como é que eu vou ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu gosto. E eu não desisti disso. Eu não parei no primeiro momento dizendo assim. Ah, eu vou só flutuar na dança. E ponto. Eu fui lá e falei assim. Eu vou flutuar na dança. Mas se eu não tiver o dinheiro para pagar a minha conta. Eu vou flutuar na ansiedade. Na doença e tal. Então, peraí. Como é que eu ganho dinheiro com esse negócio que eu quero fazer na minha vida? E vou ter ações assertivas para ganhar dinheiro com aquilo que eu gosto de fazer. Porque uma coisa que o ser humano é é criativo. E se você não usar a sua criatividade ao seu favor de criar condições para viver o que você quer. Então você está limitando o seu potencial. E como artista, você tem que ser criativo. Não tem como. Então assim. Eu achei soluções. Existem. Porque a gente vai aprender que no processo da materialização. Tudo que eu quero já existe acontecendo. Tudo nos emaranhados quânticos. Eu já sou bonita, linda, maravilhosa, poderosa, sucesso, rica. Já estou fazendo trabalho que eu sempre sonhei da forma que eu quis. Você quer virar de ponta cabeça aqui e grudar lá no teto. Eu já estou fazendo isso. Porque não existe limitação. A não ser que eu acredite que é impossível virar de ponta cabeça e grudar lá no teto. Essa é a minha limitação. Porque aí eu vou vibrar o que? Não dá para fazer isso. Não é possível. E aí é isso que eu materializo. Entendeu? Então a gente sempre tem a possibilidade de materializar qualquer coisa na nossa vida. Desde que a gente tenha clareza. Eu tenho que entender o que eu quero e como eu quero. Entendendo o que eu quero e como eu quero, eu tenho que ter foco. E ir naquela direção até conseguir. Não tem nada de errado com isso. Vou e consigo. Depois que eu conseguir, vou experienciar. Aí eu vou ver. Quero continuar com isso ou quero outra coisa? Não, não quero continuar com isso porque não sei. Quero agora isso. Vai lá e vive. Porque a experiência da vida é o que está te colocando os aprendizados. E na verdade, tanto faz que você vai viver. Você pode materializar qualquer coisa. Não tem pecado em se querer e se materializar. Não tem pecado em ser linda. Não tem pecado em ser poderosa. Não tem pecado em ser rica. Em viajar ao mundo. Só que a gente acredita que, ah, tudo não pode ter. Ah. Então, se eu acredito que tudo não pode ter, o que está na minha vibração? Alguma coisa tem que abrir mão. O que eu vou abrir mão? Do homem perfeito, né? Porque na segunda parte do processo, o homem perfeito não existe. Está na nossa vibração também. Então, eu aceito esse que está aí mesmo. Esse que já se materializou. Esse que já está se materializando. E assim eu vou materializando, entendeu? Tipo, não dá para ter tudo. Homem perfeito não existe. E assim eu vou materializando essa minha condição, que às vezes é medíocre. Para uma vida que te dá todo o potencial de você experienciar. E é isso que você tem que ver. Onde que está a minha crença limitante. Onde eu limito o meu processo. Onde eu valido que eu não posso viver ou experienciar isso. Geralmente está na culpa. Quer coisa mais cruel? Culpa. Por quê? Porque todo mundo conta uma mentirinha. Aí eu fui... Por quê? Porque faz parte do processo da sobrevivência. Então, quando a gente era bicho. A gente não tinha que pensar em nada. A gente só tem que pensar em sobreviver. Só que a gente arrasta isso. Depois a gente aprende a falar, né? E aí com o que eu sobrevivo? Com aquilo que eu falo, com o que eu manifesto. E é uma luta. É um jogo. Então, para você sobreviver à força do outro. Você tem que ter várias artimanhas aí. Você vai manipulando. E quando você vê, você está mentindo. E aí você aprende que mentira é osso, cara. Porque se você mente, olha lá. Você não é merecedor mais. Das condições que o divino te traz. E todo mundo mente. Então, já viu. Você não é merecedor das condições. Porque, putz. Melhor nem olhar para isso. Porque daí, quando você fica na tensão. Aí que você começa a mentir mesmo. Aí você mente sem parar. Porque aqueles mentiraços ficam possíveis. Quando você não tem tensão mais, você para de mentir. Por quê? Porque você entende que não tem problema. Mas também, se não tem problema, por que eu não falo a verdade? Então, sempre que tem tensão, isso gera um padrão de repetição. Vai fazendo repetir, repetir, repetir. Até ter um entendimento. Da onde está a distorção. Não. Agora, você acha mesmo que no meio de uma puta discussão, você está para perder um emprego, não pode perder um emprego. O cara chega naquela pressão e fala. Você fez isso? É um instinto. Não, não foi bem assim. Eu fiz, mas não foi isso que você está dizendo. Eu fiz, mas a sua interpretação está totalmente errada. Fala mais de você do que de mim. Não tem mentira aí? Tem. Mas é o jogo da sobrevivência. Quem é que vai dominar quem? Nessa hora, eu estou sendo agredida. Eu tenho que me defender. Sobre o que eu quero e o certo, o confortável. A advogada, então, lascou, né? Muito então. Advogada. Toda vez que eu vou atender, eu atendo um monte de advogada. Toda vez que eu vou atender, eu falo. Advogado vem cheio de questão. Muito esgrila, por que ele tem que fazer esse papel. Aí, ele começa a entrar num processo muito complicado na vida. Vamos lá, advocacia. Porque ele é quem não, né? É, porque ele é pura argumentação, controle. E ele está na luta, cara. Porque ele tem que vencer o negócio. E aí, vai indo assim, não, a gente vai pelo caminho certo. Mas isso aqui e aquilo. Ah, vamos usar isso, então. Vamos usar aquilo, então. Ah, não, não, mas é assim mesmo. A gente tem que fazer isso. Não, pega aqui. Vamos fazer dessa foto. Não, vamos escrever desse jeito. Não, ah, você fala isso, hein. Não vai falar tal coisa, entendeu? Manipulação, por favor. Usamos muito lá manipulação. É, advogado sabe bem essa encrenca. Não, por exemplo, e nos casos que a pessoa deseja muito, eu desejo muito ter um casamento, eu desejo muito ter um filho, mas no pano de fundo existe o medo de perder a liberdade, de porque há alguma crença que o compromisso ou com o filho ou com o marido vai perder a liberdade. Se você deseja mesmo, você tem que ir lá até o fim e entender o que que te faz acreditar que ter marido e filho te tira a liberdade. Porque tem alguma coisa distorcida aí. Só pode ter sido uma experiência. Só pode ter sido uma experiência traumática. Só pode estar na sua realidade. Só pode estar nas suas memórias. Então, você tem que buscar. E aí você vai lá e vê e fala, putz, mas isso foi real? Será que realmente foi dessa forma? Ou foi a forma que minha criança sentiu? Quando você começa a ter uma meditação silenciosa, você apenas começa e observa o que vem da mente e tenta compreender? Ou já é interessante que você comece com um foco para trabalhar em alguma questão? Você pode ou só esperar vir, mas assim, o que que acontece geralmente? quando você medita? No seu dia, no seu dia, você já entra nesse desafio. Então, você acorda de manhã e o marido diz assim, então, vamos ter um filho? Você, vamos amor, é tudo que eu mais quero na vida. O filho é seu. E você sai com isso o dia inteiro. Caraca, ele quer ter um filho, meu. Putz, eu não tenho vontade de ter um filho. Quando você senta para meditar, você vai olhar para isso imediatamente, porque a sua mente vai trazer, você ficou o dia inteiro naquela agonia daquilo. se você tentar pôr outro foco, não vai vir, porque é isso que você está vivendo. Então, a gente não põe um foco, porque o que a gente precisa viver, aprender e resolver, vai se manifestar no nosso dia. E se eu medito todos os dias, várias coisas vão vindo. naturalmente, numa ordem já certa. Entendeu? Você vai pegar o telefone, mãe, eu te amo tanto. Eu estou te ligando para tentar a paz. Ah, alguma coisa você quer com isso? Putz, meu. Não adianta querer falar com a minha mãe. Eu fui ligar para ela super bem, você quer, ela me responde alguma coisa. Você quer com isso? Já sei, você está precisando de dinheiro? Pior é que você está. Você fica com raiva, ela tem razão, e depois você vai meditar sobre aquilo. Entendeu? Então, assim, não tem que elencar ordens. A ordem a vida te traz. Você acordou, ela já vai te trazer tudo o que você precisa resolver no dia. Deu para entender? É assim que funciona? Eu nessa prática de meditação muito iniciante, eu observo que a minha mente tipo, bota um monte de historinha e fica imaginando situação do futuro, aí eu fico entrando, tento entrar, né, nesse papo que você aconselha de dizer, eu vou continuar aqui e tudo mais. E aí, aí eu me perco, assim, às vezes, nesse diálogo até com a mente, entende? Você só se perde, você está observando. Ela fala, olha que linda que você fica. Se a questão da beleza é uma questão, você já se viu linda e você se enreda. Nossa, linda mesmo, bem que eu podia fazer alguma coisa, e você já observou que tem uma questão com a beleza aí. Porque, putz, eu amei, minha linda, e fui. E você não vai pensar em mais nada, porque se aquilo funcionou para a mente, é onde ela te enreda. Entendeu? E aí você vai se consumir naquilo, nossa, maravilhosa, e se fosse essa roupa, nossa, de vermelho, e aí você já vai. Aí não faz o caminho... Não faz, vai até o fim nesse caminho. Não tem que sair disso, tem que ir até o fim nesse. Depois você fala, ah, então essa coisa da beleza é um negócio que me pega, cara, olha onde a mente me enredou, ela me levou pelo caminho da beleza. O que será que tem com a beleza? Vou meditar sobre isso e vou pensar. E o meu dia é uma continuação da minha meditação. Porque eu continuo meditativa durante o dia. Você tem respostas todas as vezes que você sentia para meditar? Achei que era para mim, direcionada. Sim. Todos os dias. Sempre. Sempre. Você vai ter uma resposta. Em relação ao material, André, acho que você também me perguntou, André. Desde que você não se distraia. Você consegue finalizar esse tema no dia? Eu não passo o meu dia sem finalizar. Só que aí... Você pode passar horas e horas. Mas não passa. E se você... Como a Maria me falou assim. Você tem uma agenda de cursos, de retiros. Você consegue encaixar mesmo, sei lá, sete horas de meditação em uma agenda que existe no mundo real, né? De qualquer coisa de outras coisas, sabe? Sim, porque eu materializei a meditação para pagar a conta. Eu faço tudo o que eu quiser. Então, hoje, eu medito e enquanto eu medito, eu estou ganhando. Eu não estou ensinando nada errado para vocês. Estou te dizendo que você pode materializar o que você quiser. Hoje, eu, quando eu dou o retiro de silêncio, eu estou meditando. E vocês também. E vocês estão em silêncio e eu também. E é para ganhar dinheiro. Simples assim. Porque é a forma que eu escolhi viver. Porque eu gosto e quero. E é um direito meu e eu materializo o que eu quero viver. Que é isso que a gente está fazendo aqui. E ninguém nunca acreditou e não é uma, não é algo normal e comum. A gente tem milhares de terapeutas. Os terapeutas se matam para conseguir pessoas. e não tem a abundância e a prosperidade e a condição de viver o que quer. Hoje, eu viajo o mundo inteiro do custo onde eu quiser. Não dependo de estar presa em nenhum lugar. E esse trabalho que eu faço me mantém e eu ganho quanto que eu quiser com isso porque eu não tenho limitação. E eu aprendi como? Com prática e relação porque você não vai chegar nisso. Eu estou ensinando vocês a materializarem porque eu sei materializar. Ou alguém tem dúvida? entendeu? Então, assim, e como que eu aprendi? Praticando. Só que não adianta falar para vocês pratiquem. Vocês chegam, admiram, querem. E eu digo para vocês, façam. É simples assim, é esse caminho. Eu não vou mentir para vocês. O que vocês fazem? Ignorem. Então, assim, é a prática. Você tem que ter disciplina e prática porque se você quer ter resultado, você tem que praticar. Eu abro mão de meditar? Nunca na minha vida porque se é isso que me faz materializar todas as coisas que eu quero. Você acha mesmo que eu vou lá perder tempo, comer pipoca e chorar e não sei o que, e passar uma década da vida? Não. No primeiro conflito que eu estou, eu já entro no estado de meditação. Agora, ah, mas como você faz isso na vida? Eu tenho quatro filhos, dois cachorros e faço. E viajo e eles viajam e faço. Se eu der uma limitação de tipo, ah, enquanto eu tenho, ah, quando você tiver filho, você não vai ter mais liberdade porque não dá. aí eu não viajo, aí eu não faço porque não pode ter liberdade. Então, é isso que eu estou dizendo. Você limita. E eu trabalhei com arte, fui super bem sucedida com arte e ninguém ganhava dinheiro com arte. Todo mundo estava nesse cansaço. Por quê? Porque um virava para o outro e dizia assim, nossa, nossa área é foda, meu. Putz, você não consegue ganhar mais um... Aí, um valido do outro e fica assim, nossa, é mesmo. Nessa área não tem jeito. Você não ganha. Você vê o fulano de tal? Você vê o fulano de tal? Eu nunca entrei nisso. Nunca. Eu falo, opa, sai para lá. Eu vou fazer minha história e eu vou ganhar sim, senhora e vou fazer arte que é o que eu amo fazer. E vou me dar bem e vou ser bem sucedida e vou curtir arte que é o que eu gosto e vou curtir meditação que é o que eu gosto e vou viver para estar nos retiros que é o que eu amo fazer. e vou estar em todos os lugares do mundo porque eu quero. Agora, se tem problema isso, você não vai materializar. Né? E vou ter a pessoa que eu quero do meu lado e ela vai ser assim porque é muito bom que ela seja assim. E qual o problema? É ter a certeza, né? A gente tem que ter a certeza. Eu tenho que saber o que eu quero materializar, meu Deus. Mas olha a dificuldade quando você tem um monte de questões, né? Agora, há 20 anos atrás eu materializava? Não, eu estava só no terrengue. Por quê? Porque eu só ralava, né? Eu só ralava. Eu só me estra... Eu acreditava que eu tinha que me esforçar. Eu acreditava nisso. Eu seguia o caminho da distorção todo, né? Há 20 anos atrás eu já estava uma boa praticante. Só que ainda estava vibrando tudo errado. E aí, na medida que eu fui me trabalhando eu fui me vendo. Eu falei, caracas, o que me impede de viver o que eu quero? Por que me impede? Não, eu vou descobrir isso aqui porque eu quero viver o que eu quero. Primeiro, neguei. Não, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, não faça isso, não vai na balada, não come, não, 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 não. Noguei tudo. Ufa, virou aquele inferno na minha vida. Não pode nada. Eu era aquela radical. Nossa, tudo era denso no caminho. Eu falei, nossa, não faz sentido o caminho assim, caramba, que saco, não quero viver assim não. Pode ser de outro jeito. Aí eu vou na experiência e falo, e se for assim? E se for melhor ainda? Então, você vai indo, é o próprio processo do experienciar. Eu ouvia as pessoas falando, você pode materializar tudo, mas eu não materializava nada. Eu vivia sem dinheiro para pagar minhas contas. E eu falava, nossa, no último minuto, paguei a conta. Ai, meu Deus, gratidão, é tudo de divino, meu Deus, eu não sei o que eu fiz, mas eu juro que... mas eu vou usar o que eu fiz, mas eu vou fazer,